Obrigado Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Legal Vamos fazer a baixa Certo Oito Boa Uma baixa Mais um Tá bom Boa Minha bola é sua mensagem Que não me suba da gottaa Mas um Minha bola é sua Childa Minha bola é sua Amor Minha bola é sua Nuss raiva Minha bola é sua União Tchau, tchau.